Tá, mas o que a gente vai fazer aqui? Ó, cheirinho bom de shopping. Eu tava com saudade de fazer compras. A minha patricinha interior, Vitória, tava gritando, sabe, furtando, porque tipo assim, fazia tempo que eu não via essas luzes brilhantes. Esse chombro aqui, eu até que beijaria no chão, né, mas tem muito de pobre, daí não dá. Me que o quê? Ai, você entendeu, Vitória, mas ó. É, realmente, fazia. Ai, ai, esse daqui, são compras que a gente faz. Tá, realmente, faz muito cheirinho de roupa nova, cheirinho de sapato novo. Realmente, faz muito tempo que a gente vem no shopping, mas também não é pra tanto, né, amiga? Só que tem o melhor. Essa é a minha melhor amiga. Sua melhor amiga? Eu? Ai, óbvio, eu. Lógico que não, Vitória e a Elisa. Ai, ela, amiga! Oi, Elisa. Oi, eu tava ficando com a entrevista, eu tava girando pra eu esperar vocês. E a gente tava girando. Eu tava demorando muito, eu tinha que ficar fazendo alguma coisa. É, faz um buraco no chão, aproveita. Ah, tá. Tá, mas a Vivi vem toda a gente fazer compras e... É isso, eu sei que realmente faz muito. Ai, vamos comprar uns louquinhos lindos. Sim, a gente, a gente tem que começar a se vestir de trigêmeos. Eu não acho, vamos. Tipo assim, ó. Você concorda, né, história? Trigêmeos. A gente tá combinando, a gente tá... Olha, já começou a se vestir de conexão. Ai, tá vendo? É muita conexão. Ah, não, é brincadeira com a minha cara, né? Eu sei, eu gosto da Elisa, mas ela fica arrumando a minha irmã, gente, você sabe. Ai, melhor amiga, a melhor amiga da Vivi é só eu. Não a Elisa. É, tipo... Ai, roupinha combinando. Por isso que ela queria colocar essa roupa que a gente tem a cor diferente. Pra vir combinando com ela. Ai, mas tá bom, né, Vitória? Tá bom, chega de ciúmes e bora focar. Bolsas parecidas. Bolsas parecidas. Ó, tipo, eu vi que a pretinha pra combinar. Ai, meu Deus, Estela. Tô vendo que essa tarde vai ser longa. Eu acho que a gente tá muito Barbie. Não, a gente tá muito Barbie. Ai, eu gostei. Você gostou? Também gostei. Vitória. Toma. Você já... Você já te provou a roupa? Peraí que eu tô colocando. Tá, tá. Você já colocou? Já. Sério? Sim, vai logo, sai daí. Você gostou? Ai, eu acho que... Tá preparada? Acho que ela não tá preparada. Eu já tô preparada. Vai, eu brinco pra você ver a gente. Tá, peraí. Ó, ó. Vocês falam também o que vocês acharam, viu? Tá. Um, dois, três. Eu tô gostando. É, gostei. Tá parecendo um burlhão. Um colete puffer, né? A nossa jaqueta puffer, quase igual. Ó, por que que vocês não falaram que era pra pegar igual? Por que que vocês tão parecendo duas Barbie? É porque vai lançar um novo filme da Barbie e a gente quer ir de casa, entendeu? Tá bem com a minha vida. Gente, é, é uma duplente não, que é gêmea também. Viviane, eu não acredito que você tá experimentando roupa com ela. Mas dá pra ser trigêmea. É só pegar uma... Peraí, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que o Cacauzinho vai gostar, tipo, desse meu look? Eu acho que ele vai gostar. Né? Viviane, por que que você tá provando roupa igual a deles? Ah, ele vai me trocar de novo? Não, é porque ela queria, tipo, um casaco igual o meu, aí. Ela queria um casaco igual o seu. Por que que você não pegou igual o meu? Porque eu achei... Feio, né? Ah, não é feio, é diferente. Isso aqui protege do frio. Londrina tá muito frio, ó. E os braços que se lasquem, né? É, mas é colhente, né? Colhente faz isso. Mas daí a gente coloca uma blusa de frio só nos braços. Pra deixar aqui o peitinho. Pra não ficar esfriado, sabe? Tá bom, mas será que o Cacauzinho vai gostar? Elisa! Oi! O que que você acha? Você acha que o Cacauzinho vai gostar? Eu acho que ele vai adorar, amiga. Só montar um look bem lindo. Falando nisso, faz tempo que eu não vejo Cacau. Tipo, desde que a gente voltou a viagem, eu não vi mais ele. Por que que? Tá utilizando isso, minha filha, marcando isso aí. Não, eu vou ter uma ideia de fazer... Acho que eu ia ter melhor. O quê? Por que que você não faz uma surpresa pra ele? Você não vai fazer uma surpresa pra ele? Verdade! Sim, eu vou fazer uma surpresa pra ele. Então... Você é tão genial, Vitória. Que bonzinho. Mas então, eu acho que eu não vou levar o casaco, não. Achei ele muito grande. É, eu também não. Muito rosa, né? Se você não vai levar, eu também não vou levar. É. Então, vamos tirar. A gente vai sair igual, né? No filme da Barbie. É, porque pode comprar um comentário. Pelo jeito, as compras não deu muito certo, né? Tá, vamos tirar. Não troco. Ainda bem que o porteiro conheci, né? Tipo, imagina, ele me libera, né? Tipo, vai... Gente, mas... O que 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 você tá fazendo aqui? Oi, menina! Oi, oi! O que que você tá fazendo? Oi, que saudade! Oi, menina, né? Que... Que... Que linda! Te perguntar, como que você entrou aqui dentro? É... Ela... Oi, o que? Eles chegaram? Oi! Oi, que linda, filha! Eu tava aqui no portão esperando vocês. Com o número um de vocês. Olha que linda! Aí eu fiquei com dó, falei assim, olha, a Vitória não tá aqui. Aí eu falei, não, mas eu vou esperar. Então, vamos entrar pra dentro. Deus te convidei, ela tá aguardando vocês. Ah, entendi. Certíssimo. Aí eu ia deixar a... Olha, não é pra vocês quando era mais pequenininha, olha. É, mãe, igual as guinhas. Olha que linda. É, linda. Mas se o Jorge fosse uma menina, eu ia estar igual a ela, a minha idade dela. É... É... É a Ana, né? Ana, é. Nossa, foi número um. Ai, eu adorei ela. Trigêmeas. Mãe. Muita parece cansada. Filha, eu não ia deixá-la lá fora. É, tá fecazinha. É... Eu posso ir no banheiro? Pode. Onde fica? Aonde? É, final do corredor ali. É. É final do corredor. Mãe, 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 mãe. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar pra você, é maluco. Mãe, ela é doida, essa menina, ela é maluca. Eu também, né? Foi número um, tadinha. Ela é maluca, não. Elisa, você viu que essa menina é maluca? Ela acabou de invadir a minha casa. Ela invadiu, filha. Ela tava lá na porta. Ah, é, principalmente invadiu, né? Como eu ia deixar ela lá na balanha e ela ficou batendo na porta do carro, assim, que nem eu adoro. Ela é louca. Não, tipo, eu sei, eu adoro os meus sons, né? Mas, tipo... Ela é... É, ela passa um pouco dos limites, né? Tipo, um pouquinho. Mas eu não tinha esperado vocês aqui também, né? Ela tá até a cadeirinha dela. Ela ficou contando as horas e os segundos. Nossa, eu não sabia disso. Ai, que lindo. Ai, filha, a gente já são. Que lindo. Fofo. Fofo. É que não é com você, porque se fosse com você, você teria um pouquinho de medo, assim. É que, na verdade, você ficará assustada. A primeira impressão é que fica, e acho que foi a forma dela encontrar vocês. Mas não é isso, exatamente. Aí ela tava ali, eu saí lá fora. Vi ela, nem tchum, né? Aí peguei e voltei pra dentro. Entendi. Aí voltei lá de novo, eu falei, poxa, ela tá aqui. Daí eu perguntei se ela tava esperando alguém. Daí eu falo assim, é a casa da gêmea? Eu falei, é. Falei, sai que eu sofro no nome dela. Não pode ficar falando que aqui é a nossa casa. E outra, imagina se é um louco que entra. Você vai ficar deixando qualquer um entrando na casa. Quando eu era assim, igual a ela, foi tudo pra mim. Já me deixaram entrar, entendeu? Tomar água, aí foi tudo. É, mas depois você fez uma culpa pra ele, né, Elis? Ai, não é o caso, entendeu? Isso não significa que ela vai fazer isso. Eu já mudei também. Tá, mas... Ela já tá se sentindo ótima. Ótima, ótima, super ótima. Vai ver se ela tá no banheiro? Vai que ela caiu. Ela tá demorando demais, né? Sabe o que eu acho? Que ela caiu na patente. Vai lá, vem, vai. Meu Deus, é que ela caiu na patente, viu? Pelo amor de Deus, a menina vai cair na patente. Ah, meu Deus do céu. Ana! 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 Oxi. Ai, às vezes ela foi no banheiro do copo. Ana! Ana! Menina, mano. Ué, não tem ninguém. Onde que essa menina se meteu? Ai, que lindo! Eu sou vermelha. Peraí. Ana? Oi. Oi? O que você tá fazendo? Isso aqui parece uma loja, né? Muitas coisas. É, muitas coisas. Duas coisas. Duas coisas. Ai, que lindo, gente. Eu amei. Acho que vou botar isso aqui também pra ficar igual você. Cala. Ai, tudo, né? Elisa, sério? Não? Não, não pode, Ana. Não pode fazer essas coisas. É, como que você entrou aqui? É, seu amor. Como que você entrou aqui? Ela ficou tão bonitinha. Deixa eu falar. Ai, Tia, eu... A porta tá aberta, eu vi tudo isso. Ah... Parecia uma loja. Peraí, rapidinho, 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 rapidinho. Parecia uma loja. Vivian, agora ela passou dos limites. Ela tá no nosso guarda-roupa. Você viu o que ela falou? Parecia uma loja. Tá, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma também, porque é a nossa... Igual a mãe falou, mas... Pegar a nossa sopa? Pode. Meus óculos? Não, a gente tá... Deixa eu só arrumar aqui um negocinho. Ai, só deu um pouquinho. É tão bonita? Ah, você quebrou. Ah, eu arrumei aqui, ó. Ah, tá. Ah, eu não sei. Entendi. É, tá legal. Tá linda. Elisa, Elisa, vem cá, rapidinho. Rapidinho, rapidinho também. Tira a roupa dela e vai até só. Não, mas daí... Elisa, só tira. Só, só tira, tá? Eu vou pra lá. Meu Deus do céu. Quanto mais eu rezo, mais coisa acontece. Vivian, eu não aguento mais. Mas agora essa menina, ela vai... Vai me deixar louca. Ela tá invadindo a nossa casa e mexendo nas nossas coisas. Tá. Vai dar tempo. A gente tem que ter cama. É, a gente tem que ter cama. É, a gente tem que ter... É, a gente tem que ter... Amém.